Olá estudante de anatomia humana, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal Anatomia Cura. Eu sou o professor Gustavo Cura e na videoaula de hoje vamos estudar a anatomia da faringe. A estrutura, ou melhor o tubo muscular denominado de faringe, o qual participa do sistema respiratório, bem como a faringe tem participação no sistema digestório. A faringe é um tubo de passagem para o ar e alimentos. Então como comentei no início, este tubo muscular serve de passagem de ar e alimentos, ou seja, participa do sistema respiratório e também do sistema digestório. A faringe, além de ser um tubo de passagem para o ar e os alimentos, esta fornece uma câmara de ressonância para a voz. Encontramos também na faringe a presença de tecido linfático, as tonsilas faringea e palatina, são massas de tecido linfático encontrados na faringe. Nesta imagem temos a visualização da faringe e as suas relações com o esqueleto. O termo esqueletopia nada mais é do que as relações topográficas da estrutura anatômica em questão, que é a faringe, com o nosso esqueleto. Observamos nesta região a presença de músculos que compõem este tubo que denominamos de faringe. A faringe é um tubo que estende-se da base do crânio até o nível da sexta vértebra cervical. Então aqui estamos, no nível da sexta vértebra cervical, aonde termina a faringe. E aqui estamos transitando na base do crânio, local de início da faringe. Esta estrutura óssea que visualizamos pertence ao osso esfenoide e esta estrutura óssea pertence ao osso occipital. Então lá no teto da faringe observamos estruturas óssea pertence ao escenoide e ao occipital. Aqui visualizamos a primeira vértebra, o atlas. Aqui a segunda vértebra cervical, o axis. Terceira vértebra cervical, quarta vértebra cervical, quinta vértebra cervical e sexta vértebra cervical. Mais ou menos neste ponto aqui, onde estou transitando com o cursor, termina a faringe. Neste esquema, estamos observando as diversas cavidades existentes no crânio e também no pescoço. Em azul, observamos a presença da cavidade nasal. Em roxo, a presença da cavidade oral. Em laranja, a presença da laringe. Em verde, a presença da faringe, que é a estrutura anatômica em questão que estamos estudando na aula de hoje. Nesta representação, conseguimos visualizar as três porções da faringe. A faringe, portanto, é dividida em três partes. A porção superior da faringe, denominamos binasofaringe. A porção média, denominamos de orofaringe. E a porção inferior, denominamos de laringofaringe. A nasofaringe, que é a porção superior, apresenta comunicações com a cavidade nasal. E também com a orelha, com a cavidade da orelha. Embora nesta representação, conseguimos perceber somente a comunicação existente da nasofaringe com a cavidade nasal. A orofaringe apresenta uma comunicação com a cavidade oral. E a laringofaringe, a porção inferior da faringe, apresenta uma comunicação com a laringe. E também possui comunicação com a esôfago estrutura anatômica, que está situada inferiormente à laringofaringe. Então, as três porções da laringe estão esquematizadas nesta figura. Na figura de corte sagital mediano, conseguimos observar também a presença da nasofaringe, que comunica-se com a cavidade nasal e também com a cavidade da orelha. A orofaringe, que comunica-se com a cavidade oral. E a laringofaringe, que comunica-se com a laringe e com o esôfago. Então, estas são, portanto, as três porções da faringe. Esta imagem também representa as três porções da faringe, naso, orofaringe e laringofaringe. E aqui observamos também o início da faringe e o término da faringe. Conseguimos observar também que, posteriormente à faringe, é possível visualizar a presença das vértebras cervicais. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta vértebra cervical. Então, observem que a faringe está posicionada anteriormente às vértebras cervicais. Bom, como comentei anteriormente, a faringe é um tubo muscular que mede aproximadamente 15 centímetros de comprimento, inicia na base do crânio e estende-se até o esôfago. Ao longo da extensão da faringe, encontramos três porções, ou, em outras palavras, a faringe é dividida em três porções. A nasofaringe vai se estender até o nível do palato mole. A orofaringe estende-se até o nível da epiglote. E a laringofaringe estende-se até o músculo esfíncter cricoesofágico, ou, se preferir, estende-se até a borda inferior. Da cartilagem cricoidea da laringe, ou, se preferir, também estende-se até o nível da sexta vértebra cervical. Quando falamos em músculo esfíncter cricoesofágico, esfíncter é um músculo que apresenta as suas fibras no sentido circular, e todos os esfíncteres, quando contraem, obstruem a passagem e, quando relaxam, liberam a passagem. O músculo esfíncter cricoesofágico está sendo observado nesta figura. É possível verificar que as fibras do esfíncter cricoesofágico estão dispostas no sentido circular, ou, se preferir, estão dispostas no sentido transversal. O músculo esfíncter cricoesofágico está posicionado exatamente na transição da faringe com o esôfago. Crico, devido ao seu posicionamento na altura da cartilagem cricoidea da laringe, e esofágico, por este estar exatamente no início do esófago. Então, esfíncter cricoesofágico. Aproveitando esta figura, conseguimos visualizar, neste ponto, a presença da cartilagem cricoidea da laringe e o músculo esfíncter cricoesofágico está localizado ao nível da borda inferior da cartilagem cricoidea da laringe. Aqui está a laringe com as suas cartilagens. A epiglote, a cartilagem tireoidea e aqui a cartilagem cricoidea. Então, o esfíncter cricoesofágico localiza-se no nível da borda inferior da cartilagem cricoidea, ou, em outras palavras, no início do esôfago, ou, em outras palavras, no nível da sexta vértebra cervical. Nesta figura de corte sagital mediano, conseguimos visualizar as diversas comunicações existentes na faringe com as estruturas que estão nas suas adjacências. Portanto, a seta A está indicando o local de comunicação da faringe com a cavidade nasal. Neste local, existe uma abertura que chamamos de coanos. Então, a faringe comunica-se com a cavidade nasal através dos coanos. Estamos verificando, através da seta B, o local de comunicação da faringe com a orelha média. A faringe comunica-se com a orelha média, comunica-se com a cavidade da orelha, através da tuba auditiva. A tuba auditiva apresenta uma abertura na parede lateral da faringe. E esta abertura da tuba auditiva na parede lateral da faringe, denominamos de osteofaringe da tuba auditiva. Portanto, a faringe comunica-se com a cavidade da orelha com a orelha média, através de uma abertura chamada de osteofaringe da tuba auditiva. A seta C está indicando a abertura de comunicação da faringe com a cavidade oral. A abertura de comunicação da faringe com a cavidade oral recebe o nome de istimo das falses. Traduzindo, istimo é um estreitamento. E o termo falses podemos traduzir como sendo a garganta. Então, estreitamento da garganta. Então, através do istimo das falses, há uma comunicação da faringe com a cavidade oral. A faringe também se comunica com a laringe. E a comunicação da faringe com a laringe ocorre através de uma abertura que denominamos de hádito da laringe. Então, observamos aqui, representado pela letra D, o local onde encontra-se o hádito da laringe. Esta abertura que comunica a faringe com a laringe. E aqui a letra E está indicando o local de comunicação da faringe com o esôfago. Neste ponto, não há um nome específico para esta abertura de comunicação da faringe com o esôfago. Digamos que a comunicação da faringe com o esôfago situa-se exatamente na altura do músculo esfíncter-cricoesofágico. Bom, então, nesta figura, conseguimos visualizar as estruturas de comunicação da faringe com as estruturas que estão na sua adjacência. Estamos visualizando agora uma figura de corte frontal. Nesta figura de corte frontal, temos uma vista posterior da faringe. percebe-se que o corte seccionou a faringe em uma metade anterior, que é esta que estamos visualizando, e a metade posterior da faringe foi desprezada. Nesta figura de vista posterior, conseguimos observar os coanos que são a abertura de comunicação da faringe com a cavidade nasal. Conseguimos observar também o ístimo das falses, que é a abertura de comunicação da faringe com a cavidade oral. E conseguimos identificar também o ádito da laringe, que é a abertura de comunicação da faringe com a laringe. E nesta região, localiza-se a abertura de comunicação da faringe com o esôfago, que não tem um nome específico. Agora, estamos visualizando uma figura da naso faringe. E nesta figura da naso faringe, identificamos, no teto da naso faringe, a presença de tecido linfático. Este tecido linfático posicionado no teto da naso faringe, recebe a denominação de tonsila faringe. A tonsila faringe é um depósito de tecido linfático, como é de conhecimento. Alguns tecidos linfáticos são responsáveis por combater agentes patológicos. Portanto, a natureza posicionou o tecido linfático exatamente na parte posterior da cavidade nasal. A tonsila faringe, na infância, o tecido linfático pode se desenvolver e a hiperplasia do tecido linfático, da tonsila faringe, é conhecida com o termo de adenoides. A adenoide representa um desenvolvimento do tecido da tonsila faringe. Então, a tonsila faringe se desenvolve e acaba, portanto, obstruindo a passagem do ar pela cavidade nasal. Ou seja, o sujeito que tem a adenoide não consegue respirar pela cavidade nasal porque a tonsila faringe cresceu tanto que impede a passagem do ar. A hipertrofia do tecido linfático da tonsila faringe também acaba por obstruir a passagem de ar que existe entre a faringe e a orelha média. Neste ponto, estamos observando o ósteo faringe da tuba auditiva. O ósteo faringe da tuba auditiva é a abertura de comunicação da naso faringe com a orelha média com a cavidade timpânica. Desta outra representação, agora mais claro, a presença do ósteo. O ósteo é um buraco. Então, visualizamos na figura a presença do ósteo faringe da tuba auditiva que, como já comentei, faz a comunicação da naso faringe com a orelha média. O ósteo faringe da tuba auditiva é uma abertura que está localizada na parede lateral da naso faringe. Estendendo-se do ósteo faringe da tuba auditiva em direção inferior, encontramos uma prega de mucosa denominada de prega salpingofaringe. Nesta figura, de vista posterior, identificamos, neste ponto, o ósteo faringe da tuba auditiva e identificamos também a presença de uma prega de mucosa em ambos os lados, prega esta, que denominamos de prega salpingofaringe, que estende-se do ósteo faringe da tuba auditiva em direção inferior. Retornando à imagem anterior, agora visualizamos aqui, neste ponto, a presença da prega de mucosa denominada de prega salpingofaringe. Neste ponto, encontramos a prega salpingofaringe, agora sendo visualizada através de uma figura de corte sagital mediano. A prega salpingofaringe esconde na profundidade a presença de um músculo, o músculo salpingofaringe. Então, na profundidade da prega salpingofaringe, encontramos um músculo, o músculo salpingofaringe. Este músculo é responsável pela abertura do ósteo faringe da tuba auditiva durante a deglutição. Então, visualizamos aqui o músculo salpingofaringe. Esta figura demonstra a faringe sem a túnica mucosa de revestimento interno. A túnica mucosa de revestimento interno recobre o músculo salpingofaringe. salpingofaringe e quando esta túnica mucosa recobre o músculo salpingofaringe, o que visualizamos é a prega salpingofaringe. Portanto, como afirmei, na profundidade da prega salpingofaringe, encontramos o músculo salpingofaringe. a tuba auditiva que apresenta uma abertura na nasofaringe que denominamos de ósteofaringe da tuba auditiva a tuba auditiva apresenta uma função. Este tubo chamado de tuba auditiva é responsável por permitir a passagem de ar da faringe para o interior da orelha média, para o interior da cavidade timpânica. Há a necessidade de haver um equilíbrio da pressão atmosférica com a pressão no interior da cavidade timpânica e quem permite a passagem do ar para que possa ocorrer um equilíbrio da pressão interna no interior da cavidade timpânica com a pressão atmosférica é a tuba auditiva. E durante a deglutição a contração do músculo salpingofaringe possibilita a abertura do ósteo faríngeo da tuba auditiva e nesse momento o ar consegue circular da cavidade timpânica para o interior da faringe. Como comentei no início da aula a faringe é um tubo muscular e na formação desse tubo muscular nós temos músculos que estão dispostos em uma camada externa e uma camada interna. Então podemos afirmar que a musculatura da faringe está organizada está disposta em camadas camada externa e camada interna. A camada interna da faringe é formada principalmente pelos músculos longitudinais é formada por músculos que apresentam as suas fibras nesse sentido no sentido longitudinal. Os músculos da camada interna são o pálato faringeo o estilofaringeo e o salpingofaringeo. lembrando que o músculo salpingofaringeo foi abordado anteriormente. Esses músculos da camada interna da faringe elevam a laringe e encurtam a faringe durante o processo de deglutição e fala. Então os músculos da camada interna da faringe são responsáveis por elevar a laringe e encurtar a faringe durante a deglutição e a fala. Os músculos da camada externa estão sendo visualizados na figura estes músculos da camada externa estão dispostos ou melhor estão sobrepostos um em cima do outro. Os músculos da camada externa da faringe são músculos constritores da faringe. Como o próprio nome está indicando os músculos constritores contraem diminuindo a luz da faringe diminuindo o espaço interno da faringe. Observamos na presente figura a presença do músculo constritor superior sobre o músculo constritor superior observamos o músculo constritor médio e sobre o músculo constritor médio observamos a presença do músculo constritor inferior. Três músculos constritores estão dispostos um em cima do outro estão empilhados um em cima do outro. Observamos que as fibras dos músculos constritores convergem para uma linha tendinosa que denominamos de RAF. Aqui está esta linha tendinosa onde as fibras dos músculos constritores convergem. Agora estamos observando uma figura de vista lateral onde observamos a presença dos três músculos constritores da faringe. O músculo constritor superior o músculo constritor médio e o músculo constritor inferior. Então três músculos constritores compõem a camada muscular externa da faringe. Então como o próprio nome está indicando os músculos constritores são responsáveis por contrair a faringe durante a deglutição. Quando você está deglutindo quando você está engolindo a contração dos músculos constritores acaba empurrando o alimento em direção ao exoflúrio. Muito bem, chegamos ao final de mais uma videoaula aqui no canal Anatomia Cura. Obrigado pela atenção de todos. Se gostou do vídeo deixe a sua curtida inscreva-se no canal e até a próxima videoaula. Um forte abraço do professor Gustavo Cura. Tchau.